Olá meninas, eu sou a Roberta, rainha da 5ª Expo do Arinha e quero convidá-las para participar do concurso que irá escolher as próximas soberanas da 6ª Expo do Arinha. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas na Secretaria Municipal da Juventude do Arinha. Foi uma honra representar o município de Glorinha, mas agora é a sua vez de fazer uma nova história. Venha viver momentos inesquecíveis!